Olá pai, olá professores, olá você aluno! Bem-vindo ao audiolivro e solta a vinheta! Gente, você deve estar perguntando por que eu falei bem-vindo ao audiolivro num canal que eu só falo de audiolivro, ou de títulos, ou de literatura, de temas em gerais envolvendo o gosto de ouvir um livro. Eu estou falando exatamente disso porque assim, quem já acompanha o nosso canal sabe que o audiolivro é pra todos. A gente faz audiolivro, inclusive, pra que cada vez mais pessoas adquiram conhecimento, tenham o prazer da literatura, nesses tempos atuais, tumultuados, onde a gente tem que unir o desempenho pessoal com o prazer e o conhecimento. Pra isso a gente vai falar também da função do audiolivro na acessibilidade. Você acha que um audiolivro pode ajudar pessoas que têm, por exemplo, deficiência visual, dislexia ou distonia, que impede de acompanhar, por exemplo, os alunos, a turma dentro da sala de aula? É, eu já dei aqui um depoimento sobre mim mesmo, né? Que sou disléxico, tenho essa dificuldade, tenho um jeito diferente em ler. E o audiolivro vai ajudar você, professor, você, pai, e você, aluno, quem está aí angustiado em saber como é que eu faço pra quebrar essas dificuldades que eu tenho com a leitura. Realmente, a leitura é uma conquista dentro do intelecto. O ser humano, quando surgir em sociedade, não sou diretamente a leitura. A leitura foi se aperfeiçoando. E conforme esse aperfeiçoamento, foram surgindo também as pessoas que tenham mais dificuldades em acompanhar. Isso não quer dizer que fala diretamente sobre inteligência, sobre memória. Não! Fala sobre adaptação. E com a tecnologia de hoje, fica cada vez mais fácil você, que tem uma certa dificuldade em se adaptar ao conhecimento. Então, professor, já pensou em experimentar o audiolivro dentro da sala de aula? E mostrar pra aquele aluno que tem uma dificuldade em acompanhar um texto, em que ouvir pode ser uma grande ferramenta pra que ele ajude a acompanhar a turma nos estudos? E você, pais, já pensou em contar uma história diferente para os seus filhos através do audiolivro? E você que é educador, ou trabalha em alguma ONG, ou quer ajudar, ou simplesmente quer ajudar uma turma a adquirir mais conhecimento através do audiolivro, entre em contato aqui com a gente da Toca Livros. E a Toca Livros tem parcerias bem produtivas, como a ABD, Associação Brasileira de Dislexia. A gente desenvolve todo o trabalho para que a ABD tenha acesso aos nossos audiolivros e possa divulgar às pessoas que têm dislexia. E não só mais, a gente fala com pessoas que têm deficiência visual, ou simplesmente que quer ter conhecimento de uma forma muito mais prática. Se você que é educador, ou trabalha numa ONG, ou quer ajudar as pessoas e quer ter acesso a esse material, então entre em contato com a gente, o nosso contato está no link aqui embaixo. Então você já sabe, dá um like no canal, compartilha com os amigos aí, aquele amigo que está à procura de uma ferramenta para ajudar o seu aluno, ou na ONG que trabalha, e faça um comentário aqui embaixo. E até o próximo programa, pessoal! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros! Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser! Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like! Toca Livros! Contando histórias para todos! Tchau, tchau!